Por que da criação da Universidade Abish? Hoje em dia, todo mundo se fala da transformação digital, fala da automação das máquinas, a chegada do alto índice de desemprego, como é que as pessoas não têm respostas para isso. Então, nós acreditamos que pessoas fazem negócios com pessoas. A gente percebe no mundo hoje que o grande problema das empresas são a comunicação, ou seja, hoje em dia, as pessoas, os departamentos não se conversam. O departamento de marketing e vendas não se conversam com logística, com produção. Isso acaba resultando em problemas junto aos nossos clientes. Ou, enfim, as pessoas hoje estão sendo tratadas como máquinas de moe carne. E a preocupação da AB, sempre nesse sentido inovador, foi desenvolver o ser humano. Nós acreditamos que a transformação, sem dúvida, é digital. Mas o fator ainda é humano. Graças a Deus estamos aqui. Imagina um robô me entrevistando para a gente fazer isso. Hoje eu tenho aqui você, tem o nosso cinegrafista que está atrás da gente. Então, o objetivo é poder desenvolver líderes que possam formar equipes de alta performance, que possam, sem dúvida nenhuma, comandarem esses robôs, para que a experiência do nosso usuário, que é o nosso cliente final, a gente consiga ter relações melhores e, consequentemente, melhores resultados para os nossos clientes. Existe uma máxima que fala, a diretoria, o presidente de uma empresa, ele só tem que se preocupar com as pessoas. Porque o mercado, automaticamente, vai cuidar da empresa. Não é o contrário do que, ah, temos que cuidar dos clientes. Não. Nós temos que cuidar das nossas pessoas. E, justamente, a Universidade Abes, ela vem com esse sentido de poder capacitar, tirar aquele potencial que existe dentro das pessoas que elas nem sabem que existem. Então, através da parceria do Instituto, da Abes, com o Instituto Sentido, que é formado por pessoas com larga experiência na psicologia humana, de poder fazer um trabalho de lapidar aquela pedra bruta e fazer com que aquele ser humano que está escondido, que está, como é que se diz, ele está dormindo, adormecido, ele possa colocar para fora o seu melhor e, consequentemente, o ambiente de trabalho que, normalmente, é aquele estresse, aquela competição, a gente transforma a competição em colaboração. E como é que vai funcionar? Quem estiver interessado, como é que procura para fazer parte da Universidade Abes? Nós fizemos a divulgação da parceria da Universidade Abes com o Instituto Sentido no próprio site institutossentido.org, somente.org, onde você vai ter, dentro da plataforma da Eventbrite, onde, a partir dali, você já vai ter todas as condições, o que vai ser, quem são os facilitadores, os professores. O curso começa a partir de 5 de setembro, vão ser 80 horas, uma carga de setembro até dezembro, a primeira turma será de apenas 40 alunos e, depois, nós vamos ter também cursos em company em outras cidades, em outros estados do Brasil. Com relação, vocês também estão no Habitado Bradesco. Por que a decisão de ir para o mercado onde estão as startups? A Abes completa, no mês de setembro, agora, 32 anos. E a gente fala que, apesar de ser uma entidade nova, ela já é uma entidade velha. Nós tomamos a decisão de, desde julho passado, estarmos num ecossistema de startups. Eu, particularmente, sou mentor de várias startups, já há 3, 4 anos. E eu percebi essa dinâmica, essa experiência que você tem do relacionamento com jovens, que é o tal da geração X. E a gente aprende muito com essa garotada. Então, o objetivo de estarmos no Habitat, do InnovaBRA, é poder aproximar os empresários, da entidade com esse setor, para que possam haver mais negócios, oportunidades de investimento, de parcerias, enfim. Muitas coisas, as grandes corporações, hoje, estão montando os seus núcleos de aceleração interno, junto com as startups, no sentido de poder se renovar, de se atualizar com o que está vindo pela frente. Quer dizer, as pessoas que compram hoje dos nossos consumidores, são pessoas que não querem mais saber de ligar telefone, nada. Eles querem resolver tudo no celular, com pouco contato humano, e para resolver. E é possível fazer isso, onde você tem uma relação, uma experiência de compra, muito mais aceitável do que tínhamos antigamente. No.